Você Foi chegando de mansinho No meu peito fez seu ninho Me aqueceu com seu calor Eu fiquei apaixonado e carente Me apegando de repente Por aquela linda flor E por ela estou preso e amarrado E já estou condenado A morrer nesta prisão Mulher de olhar tão penetrante Corpo lindo e provocante Meu sonho, minha paixão Neste mundo apaixonado vou vivendo Cada vez mais te querendo Reza a flor do meu jardim Eu não sei se eu fujo ou me apego E em seus braços me entrego Neste martírio sem fim Nesta vida que sempre nos prega peças Muito além das promessas E muitas juras de amor Por você Logo já me apaixonei Sem perceber mergulhei No oceano de dor Meu coração Que te ama de verdade Esta é a realidade Quero os carinhos seus Você é A mulher que eu preciso Traz de volta meu sorriso Não quero ouvir seu adeus Neste mundo apaixonado vou vivendo Cada vez mais te querendo És a flor do meu jardim Eu não sei se eu fujo ou me apego E em seus braços me entrego Neste martírio sem fim Música Música Legenda Adriana Zanotto